Música Mais que uma entrevista, nosso programa de hoje vai apresentar um alerta, porque sempre vigilantes com tudo que concerne com a saúde da população, nosso canal tomou conhecimento que os adenocarcinomas, os tumores malignos que se desenvolvem a partir de glândulas, tem se manifestado cada vez mais frequentemente no intestino e de pessoas mais jovens. Por isso, fomos buscar um médico especialista formado pela UF, com residência em hematologia pela UFRJ e oncologia clínica pelo Instituto Nacional do Câncer, sendo o atual chefe da Oncologia Clínica do Inca e médico do grupo Oncoclínicas. Bem-vindo, Alexandre Paladino. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Então, Alexandre, é assustador, os números nos deixam alarmados, né? Eu queria, se você começasse já explicando, por que esse tipo de câncer tem crescido tanto no Brasil e no mundo? Olha, o câncer pono-retal, quando você falou do diagnóstico da adenocarcinoma, né? O adenocarcinoma são tumores que têm origem em glândulas. A gente tem origem de, o adenocarcinoma originado inicialmente com o tumor primário no pulmão, na mama, na próstata, no intestino. Mas a frequência do tumor de intestino vai aumentando e pegando uma população mais jovem. Hoje, se a gente for considerar homens e mulheres, é o terceiro câncer em termos de prevalência, de incidência na população brasileira. E no mundo todo, é óbvio que a gente tem um país continental, você vai ter alguns regiões do país que você vai ter uma frequência maior de um ou de outro tipo de câncer. De acordo com características populacionais e também exposição a risco, e isso também acontece no mundo como um todo. Mas a frequência de câncer de intestino, do adenocarcinoma de intestino, realmente aumentou muito, vem aumentando nos últimos anos e pegando uma população mais jovem também. Uma das coisas que a gente entende como uma possibilidade, um motivo possível para isso, está relacionada aos hábitos de vida da população, características relacionadas à alimentação, práticas de estabilidade física ou não, enfim. Isso pode estar relacionado. A gente tem conhecimento hoje que alguns tipos de alimentos são mais despavoráveis para se aumentar o risco da doença, assim como algumas posturas em relação à saúde podem ajudar a prevenir também, por exemplo, uma alteração de perda, atividade física. Então, é provável que sempre que a gente tem um diagnóstico ambiental, a gente tem uma predisposição do indivíduo aliada a um fator ambiental, uma exposição ambiental. E a gente entende que esse aumento que a gente vem observando talvez esteja relacionado a essas questões de exposição ambiental e postura das pessoas em relação ao cuidado da sua saúde também. O que você se refere quando você fala postura ambiental? Exposição ambiental, desculpa. Postura em relação à saúde, né? É porque, assim, a gente sabe que tem alguns... A gente tem... Os hábitos alimentares, eles estão relacionados ao risco de câncer colorental. A gente sabe que a obesidade aumenta o risco de câncer colorental. A gente sabe que em uma dieta rica em alimentos processados e excessos de carne vermelha, também aumenta o risco de câncer de colorental. E atividade física é um fator protetor, assim como uma dieta rica em fibras, que a gente vai encontrar em verduras, legumes, frutas. Então, cuidar da saúde, procurando uma postura mais protetora, procurando sair do sedentarismo, uma manutenção de um peso adequado, uma boa dieta, pode ajudar a proteger em relação à doença. E a que você atribui à população mais jovem estar tendo maior incidência agora? Quer dizer, houve alguma mudança de hábito recente que justifique os jovens estarem adquirindo essa doença? Olha, alguns fatores a gente desconhece, na realidade, como causa para isso. Mas, de fato, a gente tem observado com mais frequência a doença em uma população mais jovem. Eu acho que, em parte, isso que eu disse relacionado a hábitos de vida completamente não saudáveis. A gente tem uma exposição ainda só à exposição do jovem também. A gente hoje está exposto à nossa vida pela praticidade. Você vai no supermercado, você encontra limões processados, com mais fácil acesso, com mais facilidade de preparo. Então, assim, eu acho que, de uma maneira geral, a gente tem uma exposição maior à risco hoje que a gente tinha no passado. E isso é um dos fatores que, sem dúvida nenhuma, pode estar contribuindo para isso. O que, além dos jovens, as mulheres também estão sendo mais atingidas do que os homens? Vocês têm algum tipo de pesquisa que possa fundamentar isso? A gente não tem nenhum dado especificamente desse aumento de risco na mulher. O porquê do aumento de incidência na mulher. Na verdade, hoje, se a gente for olhar o câncer coloretal, ele é muito prevalente tanto na população masculina quanto feminina. A gente tem hoje, no Brasil, ele é o segundo câncer mais comum em mulheres e em homens. Ou seja, talvez o terceiro câncer em incidência global. Câncer de próstata mais frequente em homem e de uma hora mais frequente em mulher. Mas na população global, a incidência é alta tanto em homens quanto em mulheres também. E o que você poderia nos sugerir, já como uma introdução à nossa entrevista, para que quem nos assista possa não ser acometido por isso? É óbvio que tem toda uma genética envolvida. Existem vários outros fatores que, concomitantemente, contribuem. Mas o que você nos descreve? Você já disse em linhas gerais, com fibras, com exercício físico. Mas o que você poderia ser mais específico? A gente tem como descrever aqui e ajudar o nosso espectador. Você pode dizer um pouco mais os detalhes? O que pode, o que não pode? Você falou da carne vermelha, por exemplo. O que quer dizer muita carne vermelha? Quer dizer, qual seria a frequência ideal, grandemente falando, né? Lembrando ao espectador que isso aqui é uma situação de caso a caso. Então, Cláudio, a gente sabe que o câncer polo-retal, ele, como qualquer neoplasia, na verdade, qualquer tipo de câncer, a gente tem uma contribuição de uma predisposição do indivíduo, que pode estar relacionada a fatores hereditários, fatores genéticos, que vão contribuir em maior ou menor grau para o desenvolvimento de um câncer. E a gente tem também fatores ambientais que são conhecidos, que têm um papel carcinogênico, ou seja, um papel no sentido de estimular o desenvolvimento de um tumor. É claro que a gente tem no nosso corpo mecanismos de defesa também, mecanismos através dos quais as células são reguladas, são controladas, mecanismos de... Assim como o nosso sistema imunológico, por exemplo, que protege a gente contra bactérias e vírus, ele também tem uma função no sentido de evitar o desenvolvimento de um câncer. Então, existem mecanismos de controle que todos nós temos. Esses mecanismos de controle, podem atuar melhor ou pior no indivíduo ou em outro, dependendo, como a gente está falando aqui, de uma predisposição até relacionada a fatores genéticos. Existem grandes... Existem algumas síndromes genéticas relacionadas a câncer coloretal que aumentam enormemente as chances de diagnóstico. Mas muitos pacientes, na verdade, e a maioria dos pacientes, não estão dentro dessas síndromes genéticas. Eles podem até ter uma tendência maior a ter câncer que uma história familiar, principalmente quando você tem parentes de primeiro grau, com diagnóstico precoce da doença, abaixo de 50 anos de idade. Mas existe uma diferença entre estar numa síndrome genética que aumenta o risco de câncer e ter uma hereditariedade que não pode ser classificada propriamente como uma síndrome genética relacionada a câncer, mas a hereditariedade propicia, que facilita o desenvolvimento do câncer. A maior parte dos tumores são esporádicos, como eu disse, não relacionados a síndromes genéticas. E os fatores ambientais presentes, alguns conhecidos, outros não conhecidos, vão ter um papel maior ou menor dependendo do grau de exposição do indivíduo, da sua postura em relação ao cuidado da sua saúde e a interação desses fatores com a genética da pessoa. Então, por exemplo, em câncer coloretal, a gente tem alguns fatores que estão relacionados a um risco maior de câncer coloretal. Obesidade, por exemplo, é uma coisa que tem um papel muito significativo. Aliás, não só em câncer de intestino, mas em muitos tumores. Talvez o principal fator de risco populacional, apesar de todas as campanhas, no sentido de controle do tabagismo, o tabagismo é o maior fator de exposição ambiental a câncer. Isso a gente observa em câncer de pulmão, em câncer de bexívia, em câncer de intestino, é uma série de diferentes neoplasias. Porque é muito frequente a associação do tabagismo com o câncer de pulmão. Mas não é só o câncer de pulmão, muitos outros tumores. São 18 tipos diferentes de cânceres que têm relação com o cigarro. Consumo de bebida alcoólica. Também tem um risco, está relacionado ao risco do câncer. Então, é uma coisa que a gente pode intervir também, que a gente pode mexer, cuidando da nossa saúde. E, assim, o primeiro, como eu disse, o principal fator de risco ambiental é o tabagismo, para câncer de uma forma global, não só câncer de pulmão e tal. Mas o segundo fator de risco é a obesidade. A obesidade aumenta o risco de câncer de intestino, o risco de câncer de pâncreas, o risco de câncer de mama, de próstata. E é curioso que o controle do peso e a realização de atividade física, por exemplo, também está relacionado a um fator protetor. A gente estressa muito, até na mídia mesmo, como você sabe, obviamente, em relação à diminuição do risco cardiovascular da população. Quer dizer, você cuida do seu coração, cuidando do seu peso, fazendo exercícios. Mas o impacto na saúde da gente, da realização de atividade física e de manutenção de peso, de peso apropriado, índice de massa corporal mais baixo, ele traz mais benefício para a saúde em relação à prevenção de câncer do que propriamente de doença cardiovascular. Eu uso isso, mas o impacto é muito grande. E é interessante que não é só a prevenção. O paciente que tem um diagnóstico já estabelecido, o controle do peso, mudança de hábito de vida, realização, sai do sedentarismo. É claro, por vezes, é um pouco difícil para quem está com o diagnóstico de uma doença. Mas a gente orienta sempre os nossos doenças a pelo menos fazerem uma caminhada, uma atividade física leve, dentro da sua capacidade, que isso melhora até o prognóstico da doença. Você precisa melhorar a sobrevida do paciente que já tem o diagnóstico de câncer, além de ter um fator protetor para aqueles que não têm o diagnóstico de câncer. Então, o cuidado com a saúde globalmente falando, nesse sentido, controle do peso, atividade física, dieta apropriada, evitar cigarro, bebida alcoólica, isso tem um impacto muito grande e é onde a gente pode mexer melhor. Porque existem algumas propostas, alguns programas para diagnóstico precoce do câncer de intestino. Algumas sociedades médicas sugerem a realização de uma colunoscopia na população, mesmo na população assintomática, sem sintoma nenhum, para tentar detectar precocemente um cólico benigno que se tornaria um câncer de intestino e retirar esse cólico antes que isso aconteça. Existe uma sequência na maior parte dos diagnósticos de câncer de intestino muito conhecida do que a gente chama de adenoma carcinoma. Os adenomas de pólipos, os adenomatórios, são uma estrutura, como se fosse uma verruginha no intestino, eles dão origem em âmbios de evolução ao câncer de intestino. A maioria dos cânceres de intestino aparecem a partir de adenoma. E é interessante que o tempo dessa evolução pode ser de anos de um adenoma com carcinoma abrindo uma janela de oportunidade para você atuar na doença benigna antes de ela se tornar maligna. Falando assim, é óbvio que isso é muito atrativo, mas a gente tem que entender também que apesar de ter essa oportunidade de prevenção, melhor, de rastreamento até de prevenção de um câncer com a colonoscopia, por exemplo, a colonoscopia não vai estar acessível a todo mundo, é um exame complexo, tem complicações também, você tem que ter um centro, você tem que ter um aparelho bom para fazer, você tem que ter um médico treinado para fazer, você tem que ter uma estrutura de suporte para tratar eventuais complicações, que geralmente o paciente faz esse exame sob uma sedação profunda, com anestesista junto, então a gente está falando de um exame que tem uma complexidade, que tem uma possibilidade de ter um impacto diminuindo a incidência do câncer colo-retal, permitindo um diagnóstico mais precoce, mas as medidas mais fáceis do dia a dia, quer dizer, a gente sabe que o andar de vida não é uma coisa fácil, se mudar seus hábitos de vida não é uma coisa necessariamente tão simples assim, mas é uma coisa muito mais barata para se fazer, e você trata de uma forma muito mais global a sua saúde, você está ganhando, diminuindo o risco de câncer, diminuindo o risco de doença cardiovascular, você está ganhando em qualidade de vida, você diminui estresse, você tem uma volta de escape dos seus problemas do dia a dia, do trabalho, então cuidar da saúde, praticando atividade física e tendo uma alimentação apropriada, que como eu disse, é uma alimentação que é mais rica em fibra, que evita o excesso de consumo de vida, alcoólica e de carne vermelha, é muito difícil a gente definir o nível exato do que você pode ingerir de carne vermelha. Sim, porque é o caso a caso, né? É, exatamente. Aqui é porque, como te falei, o que é muito para o homem não pode ser muito para o outro, os riscos são individuais de cada pessoa, né? Mas eu acho que ter em mente a ideia de uma dieta mais saudável, uma postura mais saudável em relação à vida, isso é uma coisa muito importante, essa mensagem, é uma mensagem de identificar, porque isso independe do seu recurso, do seu acesso à saúde, a exames de colonoscopia, por exemplo, ao sistema de saúde, né? Então, a gente, por exemplo, aqui no INCA, a gente estressa muito a importância disso, né? Dessas medidas em relação à dieta, à atividade física, porque realmente, a complexidade para um país como o Brasil, de você ter uma rede, por exemplo, para fazer colonoscopia em pacientes assentomáticos, fazer um screen, fazer um rastreio na população globalmente, é muito complexo, é difícil, né? Então, assim, essas medidas, como eu disse, mais simples, porém, ele sabe que não tão simples assim, como a dívida é complicada, mas são medidas mais baratas e atingem vários aspectos da saúde do indivíduo, não só a parte oncológica, como a parte cardiovascular também, a qualidade de vida fica melhor, você presta uma atividade física, permite socialização, diminui o estresse, então tem uma série de vantagens em relação a isso, O que a gente vê hoje, como... A prevenção sempre foi muito mais barata do que a cura, né, doutor? A prevenção, ela não é só mais barata, como ela é mais eficaz também. A gente hoje tem tratamentos curativos para a concercoa retal, mesmo em alguns pacientes com doença avançada, né? Tratamento que é multimodal, vai envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia, eventualmente até imunoterapia em casos selecionados especiais. Então, doutor, pelo que eu depreendi do que o senhor acaba de nos explicar, o senhor fortemente recomenda o exame da colonoscopia, né? Mas eu vou pedir para o senhor segurar essa resposta para nós irmos para um breve intervalo e voltamos rapidamente. Música Música A CIDADE NO BRASIL